Ô Larissa, o que é isso no teu cabelo, demônio? Tu pirou de vez, é? Eu já tô no clima da primavera. Curtiu a coroa de flores? Não, não gostei. Eu acho que tu tá passando é vergonha. João! Eu tô pronta pra nova atualização de primavera do Warspronline, o melhor Pixel MMORPG de mundo aberto. O jogo é gratuito, tá disponível pra Android, iOS e PC. Ele roda perfeitamente em todos os dispositivos, até nos mais antigos. Lute contra chefes, escolha o seu lado pra iniciar essa aventura no mundo aberto. Chame os seus amigos, crie a sua própria guilda e explore o mundo imenso. Com o sistema de recompensas diárias, você recebe tesouros apenas logando diariamente no jogo. E com o novo passo de batalha, você recebe inúmeras recompensas conforme seu nível de passe avança. Com a mais nova atualização de primavera, a escola de magia foi aberta para todos os jogadores na ilha bem-aventurada. Resolva crimes misteriosos, complete missões, lute contra membros da sua própria guilda e muito mais. Os vencedores recebem skins raras e outros tesouros. Então pra quem quiser conhecer o jogo, o link pra baixar tá aqui na descrição. Então corre lá e baixe, mas antes vamos pro vídeo. Atenção, seus fodas! Uh, continuação! O treinamento da tropa é fácil pra burro, digo, difícil pra abissurro. O cara tá errando tudo. Eu tô preparada. Sim, senhor! Sim, senhor! E você, cara de pintinho, digo, viadinho, por que você está aqui? Sou Jean, senhor! Sou aqui pra ir pra polícia e fica de bola. Eu adoro as adaptações de nome do Vice Makers. Fica de boi, sempre aí, então. Incrível, desprezível. E você? Sou um cone, senhor, tipo o de trânsito. Tô com medo de morrer. Parece o Bolsonaro raro falando. Antes de vir, batizei a privada três vezes. Tu tem mó cabeça de curirim? Esse gente vai ser o primeiro a morrer. Vai reviver então, cara. Lanhando uma batata. Tadinha, ela só comendo uma batatinha. Por que você está fazendo isso? Meu, se eu não comer, eu morro, né? É, a gente tem que estar sempre comendo, tem que estar sempre se alimentando, pô. Parece eu falando. Xinguê-cão, acho que foda-se. Toma, carboidrato. Tu tá só os cambitos? Eu tô viado? De magro? Então, galera, qual é a história de vocês? Puta, cara, ré agora, fodeu. Ué, que foi? Não, nada. Rápido, Bernardo, fala o primeiro pra eu pensar em algo. Oi? Tá suando frio ali, olha, o sol escorrendo. Eu estava na praça das águas e aí um titã veio e... Peraí, mas essa praça não fica dentro da muralha Rose? É, lá os titãs não chegaram ainda. Sim, sim, não, é que você não me deixou terminar, né? Sei. Eu quis dizer que eu estava na praça bebendo água e muitos bebedouros, né? E aí um titã jogou um avião na minha casa. Peraí, avião? Que diabo é isso? Vocês não tem avião aqui? Aqui onde? Aqui no acampamento? Aqui, na ilha de pastel. Na ilha de pastel. Que vontade de comer um pastel, viu? Estranho. Estranho. Me fala de você, o que você gosta de fazer? Ah, o meu negócio é malhar. Sete da matina, o dia tá pra começar. O meu objetivo é ficar trincado, blindado. Blindão! Blindão! Engraçado. O titã que destruiu a muralha falava exatamente isso. Eu disse que eu quero ficar bonitão. Bonitado! Bonitado! Foi isso que eu disse. Quase se entregou quem ele era. Ah, gente. Vocês são muito engraçados. Nunca se desistir, agora eu tomo curioso. É de estourar o portão da muralha. É uma piada deles, gente. Bem, conta a mim, quando o colossal destruiu o portão, minha mãe foi esmagada. Gente, tô surpreso. Minha nossa. Não, eu tô apaixonado. Toda a minha casa foi destruída. Meu cachorro, meus brinquedos, tudo. É, esse titã colossal aí é um danado, né? É um danado, né? Ah, esses titãs. O próprio titã colossal falando. E agora, tudo se resume a eu dar soco na boca de titã. Soco na boca de titã. Meu irmão, eu odeio titã. Esses lixos. Vou gostar, isso aqui é um pouco esquisito, né? Mano, quando eu pegar um de porrada, vai sobrar é nada. Vou xilachar esses malucos. Desintegrar do tecido dessa caridade. Vou fazer... Eles pedirem penico, encher de porrada, até o cu fazer pico. O cara tá pirado. Mas, você já ouviu a teoria que titãs podem ser pessoas? Titãs são pessoas, então se transformam. Pode ser até meu parente. Até uma pessoa que tá aqui no acampamento. Pode estar até aqui nessa cama. Vou quebrar de porrada sim. Você tá bravo? O tampão é titã com um soco encaixado na boca. Peraí, tá puto. Tá 100% pistola. Bem, o papo foi bacana. Só que a gente tem que ir dormir, né, Bernardo? Bertucci. Isso aí, Beto. Homem logo que o menino tá inspirado. Está sanguinário. Vamos começar testando o pinto de vocês, tipo... Que teste diferente. O incrível de vocês. Um sarrador tridimensional. Um sarrador tridimensional. Tridimensional. É incrível como... Parece que eu falei tridimensional. É algo essencial. O garoto sarrava bastante quando criança. Porém, nem todo mundo teve a mesma bênção. Olha lá, o coitado. Garoto! É assim que você sarra! Eu não sei sarrar. Tô vendo. Como você não sabe se você quiser, eu te ensino a sarrar. Mas de um jeito que não precisa do equipamento. Tá de boa. Na minha juventude, eu sarrava bastante. Ai. Eu sou merda. Garoto! Se não conseguir dessa vez, será aprovado. Digo, mamado. Digo, reprovado. Eu não entendi. Eu não peguei a referência desse cara falando errado. Me ouve, senhor. Me mostre. Que citânia lógica. Tudo que eu tenho é meu gincado sensual. Com isso, eu irei sarrar. Bora então, mano. Mostra essa rara. Essa rara lendária. Vem, Titã. Vem. Vou te encaixar, sarrada. Brabo, brabo. Calma, calma. Foi só um teste. Calma. Pode mamá-lo. Digo, baixá-lo. Onde? De amor. Por favor. Eu quero entrar pra você. Eu quero prender novas águas. Eu capir no lote todo dia. Capinar o lote, ó. É isso que os soldados fazem, não é? Exatamente isso, meu querido. Por favor. Tente novamente. Eu tô conseguindo. Alguém quebrou seu cinto. Deve ter sido eu mesmo. Deve ter sido o mesmo. Um bobo mesmo. Ah, moleque! Prepare-se, Titãs e novenhas! Meu Deus. Mas nem sabe um Titã. Ele tá incrível, né, Mikasa? Sexy. Sexy. Olá, Mikasa. Olá, Mikasa. Foi mal. Por alguma razão, eu não consigo me segurar contra você. Não consegue parar. Não consegue se controlar. Tá, agora é minha vez. Vou te mostrar como é que eu derrubaria um portão. Como assim? O que eu quero dizer é que eu sou muito grato por fazer parte do batalhão. Me faz até pensar que esse povo não merece morrer. Me faz até pensar. Não é assim que eles não merecem. Passa na minha cabeça que todos eles não merecem. Por isso devem ser exterminados. Reinaldo! Mas tem crianças e pessoas boas. Eles não merecem isso. É a cruz de identidade do Raider, né, cara? Quer saber? Missão cancelada! Hã? É que tinha um besouro na sua perna. Ai, como assim, Ana? Que força titânica! Que força titânica! Você tá uma olhada solta hoje, tá não, Renato? Só essa referência foda. Desculpa, Ana. Nós machos temos que nos avançar de antimonumental fêmea. Maldito poder da titã fêmea! Não consigo falar nada sem ficar sendo um gato. Ah, querida, espéuza, exemplo de fêmea. Exemplo de fêmea. Poderia de mostrar pra esse homem escroto? O lugar que ele deveria ficar? Por que você tá tudo assim, Reinaldo? Do nada, tá sendo todo submisso. Droga! Eu tô tentando não falar isso. Mas eu não consigo. É automático. Essa lamba esgoia tá doida. Vem assim me bater de graça. Pera aí. Pufada, hein, cara? Escuta aqui, sua perfeição encarnada em ser humano. Por favor, rincoce em mim. Derrube de novo. Mas ela vai te derrubar, cara. Fica tranquilo. Toque novamente! Mas que porra foi essa? Por que eles tão tolgado? Que bobinho. Ok. Vou falar com ela o seguinte. Ana, poderia treinar seu golpe comigo? É, vai dar certo. Oh, minha deusa Ana! Eu sou nada mais de você. Por favor, me derrube também. Ela ficou de currata. Muito bobinho, acho. Se fraga, toma um banho. Nossa, que homens! Quero ser igual a eles quando crescer. Espero crescer bastante em breve. Tá, você vai crescer bastante em breve. E aí, alcoólatra? Logo, logo, velho. Não, alcoólatra que deixou minha mãe morrer. Nossa, verdade, eu lembro que a gente viu isso. Lógico, eu só tenho uma mãe. Não teria como duas mães minhas morrerem. É realmente isso, né? Se fosse um casal lésbico. A verdade, teria como. Tá de boa. Sem problemas quanto a isso que aconteceu no passado. Será? Sério? Será que não? Poxa, eu fico muito aliviado. Só não conta comigo, mas pra nada. O bicho guarda-mágua. Vai tomar no cu! Aí, gurizada, olha o que eu tenho aqui. Carne do bui, tá fazendo dozer. Ai, fala sério, ela é tudo. Ah, o que foi? Eu não sonho na carne, não. Nossa, eu vi. O chuvaco tá limpo. Pra que essa cara de sul? Essa menina tá doida, meu. Nossa. Essa menina tá doida, é? Ai, ai. Agora, são das chances mais fora da anime, cara. Esse ano promete. Esse vai ser o meu ano. Isso é o início de um sonho. Eu, começando em 2020. Esse vai ser o meu ano. Corona. Cara, a gente tá ansiosa pra ver o próximo. Toda aí você é ex? É piranha, batia e cachorra! Piranha, batia e cachorra. Você é burro assim mesmo? Ou o médico te deu um soco pra você? Cara, a dublagem deles, Atacan Titan, ficou muito boa, velho. Olá, em mi casa. Olá, em mi casa. Matheus Lopes. Tá na Twitch também. Show Race. O nome dele. É o mesmo cara? Caralho. Lobo de labo. Cerveja não deixa bêbada. Deixa. Eu sei que muita gente gosta de preferir nem o deixa andado, mas acho que seria da hora, mano, ter uma... Fazer uma versão do lado da Atacan Titan. Eu vou comprar um seriguelo. Um seriguelo? Sou cheio, senhor. Tô aqui pra ir pra polícia e ficar de boa. Marcos Felipe também está na Twitch. Vai tomar um banho primeiro, sua porca. Esse titã colossal aí, né? É uma das melhores cenas de titã colossal. Falando dele mesmo. Esse titã colossal aí, tenso, né? Sussumir, porra. Dominique. O que é que está fazendo a gaúcha? Mimihadi. Senhoras. Desíbeas. Meu filho estava com vocês. Cleberson. Putz, coitado do Cleberson. Musiquinha. Cena pós-crédito? Tem, né? Não tem cena pós-crédito? Meu Deus. Não. Não faz isso comigo, não, cara. Porra. Mas eu estou curtindo demais, velho. Agora você não vai se meio que... Você não tem que fazer até o final do anime, mãe. Ai, cara, eu estou com muita vontade de assistir Shingeik, mas eu estou sem tempo. Eu adorei a representação dos gaúchos aí, voicemakers. Meio exagerado, mas eu adorei. Adorei. Muito bom, cara. A voicemakers é top demais, ainda mais agora com o Attack on Titan. Adoro essa série. Porra, mano, a melhor cena que eles fizeram foi a cena do titã blindado, titã colossal, conversando com o Eren, cara. Muita foda essa cena. Muita foda essa cena.